Cada formigueiro pode chegar a vários metros de profundidade. As cortadeiras são organizadas e em uma noite podem desfolhar significativamente uma árvore. Além de prejudicar a fotossíntese das plantas, as formigas ainda podem causar problemas estruturais em imóveis. Com a grande retirada de terra devido às câmaras subterrâneas que elas fazem para se instalar ou instalar o seu formigueiro, isso pode causar uma alteração do solo e estruturalmente nós temos o risco de trincar paredes, de comprometer uma edificação. O formigueiro adulto pode ter de 6 a 7 metros de profundidade e uma extensão de 200 metros quadrados. Hoje no mercado o produto mais utilizado para ninhos grandes são as iscas, porém só isso não resolve. É preciso aplicar outros componentes, como o pó de contato, esse da cor rosa, e o produto biológico, que devem ser aplicados com...